Música Voltando então, eu fui pagueada pelo canal da Luciana Villanova Eu vou deixar o link dela embaixo pra que você vá visitar o canal dela E a tag é, tag curiosidade Quanto tempo de canal? Bom, o meu canal, se não me engano, eu me inscrevi em 2016 Mas era para uso pessoal, eu não pensava em ter conteúdo pra divulgar na internet Pensa em parar de gravar? Eu já pensei em parar de gravar quando surgiu as novas regras do Youtube Porém, outras coisas aconteceram que fizeram com que eu tive vontade de voltar a gravar E mais coisas aconteceram ainda que fizeram com que eu me animasse ainda mais Então eu não vou parar de gravar mesmo com essas novas regras do Youtube Eu estou com ainda mais convicção de que vale a pena continuar gravando Qual é a melhor parte de gravar? Eu aparecer, lógico, né? Qual a pior parte de gravar? Os erros de gravação? É, e também a parte de... É... Você se programa para gravar? Às vezes sim, às vezes não Por exemplo, o vídeo do Grammy em 2018 Eu não me programei Nem passava pela minha cabeça fazer aquele vídeo Simplesmente eu estava assistindo o Grammy Peguei, opa! Puxa, que assunto legal Fui lá, liguei a câmera No celular, gravei do jeito que eu estava De qualquer jeito De madrugada E comecei a falar Tem vídeos que eu fico bolando Meses e meses e meses Num tema E aí eu vou lá, me programo E faço vídeo Pronto Como são os casos das 10 coisas que eu dei no Natal No Carnaval Essas coisas Eu me programo para gravar Resenhas Eu me programo Então depende do vídeo Tem vídeo que eu me programo Tem vídeo que é espontâneo Qual a melhor parte de gravar? Qual a pior parte? Você citou o drama? Qual o seu YouTube favorito? Eu amo a Diva Depressão Na verdade são dois, né? É o canal da Diva Depressão Eu gosto da... Eu nunca te pedi nada Maíra Medeiros A Tammy Slott Já passou de um, né? Já são quatro, né? Eu sigo eles já há um bom tempo Muito antes de começar a gravar Eu sigo a Tammy Slott Ela fazia resenha de cabelo A Diva Depressão Eles zoam com pessoas famosas E as suas roupas ridículas Eu comecei a assistir, né? A denúncia fashion E a Maíra Medeiros Ela é empoderada Quanto tempo você leva para gravar o vídeo? Depende do vídeo Tem vídeo que leva seis minutos Três minutos Doze, vinte, trinta Eu já levei vídeo assim De tingir o cabelo Que eu levei quarenta minutos E eu tive que ficar cortando o vídeo Para levar dez, doze, quinze minutos de vídeo Indicar três amigas Eu vou indicar três canais aqui Para responder essa tag Tag Curiosidade São sete perguntas São pessoas que eu quero saber de vocês também Quanto tempo vocês gravam E se vocês pensam em parar de gravar Que eu espero que vocês não pensem, né? Por causa dessas novas regras E essas pessoas são Esses canais são Humor Atrás da Depressão Raquel Cristina E Paola Biscuit Essas três pessoas Eu vou deixar o link delas também Na descrição, tá? Eu não sei se eu vou deixar ainda hoje Mas eu vou depois No meu computador Configurar bonitinho Deixar o link de cada uma Eu peço para que vocês vá visitá-las, tá? Se inscreva no canal de cada uma delas De quem também me indicou essa tag E eu também vou estar passando todas elas aí no vídeo Eu peço para que vocês se inscrevam também no meu canal Se você não for inscrito, né? Rumo a mim inscrito Já estamos próximos Bem próximos Eu estou muito feliz, tá? E eu estou, assim Eu tenho que dizer que eu estou Com pouco tempo, tá? Eu estou fazendo faculdade Eu estou muito feliz, gente Eu estou apaixonadíssima Pelo meu curso E nós vamos em frente Como diz a Luciana Vamos em frente E atrás, gente, tá legal? Um beijo E um beijo E até o próximo vídeo Tchau